E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, não é uma Glamour Play, falando certo, né? Mas estamos aí com 10 card cash, nós vamos hoje gastar esses 10 card cash. Bem, eu estive aí muito em dúvida, cara, se eu ia comprar a Audi Gold e uma P90, mas como eu já testei a P90 como vocês estão vendo aqui, eu não gostei muito da jogabilidade nem do tiro nem do recuo dela é um não é não vai muito com minha jogatina então eu resolvi não comprar p90 por enquanto certo mas é uma boa arma para quem sabe jogar é de p90 mas eu eu sou mais rifle mesmo é meu negócio é mais arma de rifle então eu acho que eu vou fazer minha compra aqui de auge auge gold de 30 dias certo tem que saber comprar aqui os caras estão convidando aqui para atrapalhar né que maravilha certo é vamos confirmar e não é que para agora compramos a nossa auge vamos lá comprar nossa python lembrando galera que a gente vai ganhar uma fang aí da promoção certo e vocês vão ver eu jogando aí com a fang do brasil se não me engano bem sobraram três mil três mil que eu tava em dúvida em que gastar mais eu vou comprar auge a3 black é não é é razoável para quem gosta de de rifle é e eu vou confirmar aqui e eu vou fazer uma surpresinha para vocês ou com esses 500k de cash eu vou comprar uma crazes v gold por um dia isso mesmo era para fazer um vídeo aqui pra vocês é testando essa arma certo então vamos ficar aí só com 100k de cash 100k bem queria haha mas sem de cash então nós não vamos equipar agora e futuramente eu vou estar ganhando aí a eu vou estar ganhando aí a a nossa amiga fang eu voltar aí quase full cash que eu vou fazer um vídeo aqui quase full cash com também esses itens aqui todos esses itens ativos e para vocês aí é isso que eu que eu tava querendo fazer esse vídeo galera muito obrigado nesse primeiro vídeo de gastando cash porque foi a primeira vez que eu coloquei e eu coloquei pouco justamente porque eu não sei se vai satisfazer é colocar cash realmente vai valer a pena então eu coloquei só 10k só só para ver só só para testar com vocês aí como é que vai ser certo é então é só até o próximo vídeo que talvez eu vou estar jogando aí com algumas dessas armas que eu comprei então é isso galera até o próximo vídeo fui